Eu caí na besteira outro dia de criticar o Ford Maverick. E por quê? Porque a Ford está pensando em lançar uma nova picape baseada no Bronco, aquele utilitário esportivo, aquele jipão recém-lançado nos Estados Unidos, que vem para o Brasil. E a partir do Bronco, que é um utilitário esportivo, ela vai produzir uma picape. A picape poderá se chamar Ford Maverick ou então Bronco Maverick. Por isso, o comentário que eu fiz, muito pouco elogioso, ao Ford Maverick foi produzido aqui entre 1973 e 1979. Mas quando eu critiquei, os apaixonados pelo carro acharam ruim, fizeram comentários, mandaram e-mails dizendo o que é que eu tenho contra o Maverick. Eu não tenho nenhum nada. Mas quem teve foi a Ford, porque ela decidiu lançar esse carro em 1973 para brigar com o Opala. O Opala foi fabricado em um milhão de unidades. O Maverick, durante seis anos, passou pouquinho de 100 mil. Um terrível fracasso da Ford. Mas por que tem gente apaixonada pelo Maverick? Não é por todos eles, é pelo Maverick GT, com motorzão V8, 5 litros. Esse anda, esse desperta as emoções. Agora, o resto foi um festival de fracassos, como poucas vezes se viu na história da indústria automobilística. Vocês já ouviram falar em clinic? É uma clínica. É quando uma fábrica vai lançar um carro, pega esse modelo e põe ao lado de dois, três, sem identificar nenhum deles, para o pessoal, consumidores apontarem, olha, esse é o carro que eu compraria. A Ford fez uma clinic, pôs o Maverick americano, pôs um Ford alemão, o Taunus, e um Ford inglês, o Ford Cortina. Dos três, quase todos apontaram para o Taunus. Até porque o brasileiro é muito mais carro europeu do que americano. O que que fez a diretoria da Ford? Para que que fez a clinic se depois do pessoal apontar o Taunus, ela resolveu fabricar o Maverick? Porque era mais barato, o Taunus era mais sofisticado. Aí ela resolveu fazer o Maverick. Tinha o Super, o Superluxo e o GT. Vocês sabem qual era o motor com que foi lançado o Maverick Super e Superluxo? Os seis cilindros Willys, do Aero Willys, do Jeep. Não podia dar certo. Dois anos depois do lançamento, em 75, a Ford tirou os seis cilindros e colocou quatro cilindros bem mais moderno, OHC 2.3 com 75 cavalos, para ver se melhorava. E foi mantendo o V8. Não melhorou, porque o carro não tinha espaço nenhum no banco traseiro. Tinha um fraco desempenho e ainda por cima bebia muito. Ora, bebe muito, não tem espaço atrás e não tem desempenho, vai querer o quê de um carro desse? Brigar com Opala, aquele sucesso? Quer saber? Foi um fracasso tão grande, foi um prejuízo tão grande da Ford, que rolaram cabeças de diretores dois por causa desse Maverick. Que hoje é disputado, sem dúvida, mas não os com motores seis cilindros ou quatro cilindros. O Maverick GT com motor V8, esse sim deu certo, o povo gosta, curte, sabe quanto está valendo no mercado de antigos? De R$ 150 mil a R$ 200 mil. Esse foi o Maverick que deu certo. Infelizmente, o resto, fracasso.